Tá piscando ou tá gravando? Vamos começar mais um carro vlog, carro vlog, carro filmador Seu canal automotivo do Youtube Vidinho noturno com o Bravo Esse ricão tá na garagem Ainda não rolei um pouquinho com o Bravo, agora vai ter bastante vidinho com o Bravo Bravo, Bravo, Bravo O pessoal gosta É bom que não fica aí só Honda Civic Dar uma mesclada aí nos vídeos Vou começar aqui mais um vidinho Final de ano tá aí já Virada do ano na realidade Apesar que até esse vídeo ir ao ar Até esse vídeo ir ao ar Acho que já vai ter virado o ano Já porque eu fiz muitos vídeos lá Durante esse período aí de Natal Eu fiz tantos vídeos, mas tantos vídeos que vai ter que postar uns dois por dia Pra começar a acompanhar O encaminhar aí da meiada, né Tem ainda vídeo do Nissan Versa Que acho que é provável que eu já postei Que tem um monte lá que eu fiz De aceleração, de consumo Ai, desculpa o sono, gente Nossa, eu vivo com sono Tudo que é vídeo que eu faço de noite eu tô pregado Pregado no sono Mas é isso aí É bom aqui curtir um pouquinho o Bravo, né É bom dirigir outros carros de vez em quando Sai um pouco daquela rotina só do Civic, Civic, né É bom que às vezes você sente as diferenças de outros carros, né Que nem eu, quando eu pego o Bravo Uma das coisas principais que eu mais sinto É o conforto Porque o Bravo tem muito conforto A suspensão do Bravo é muito boa Muito acertada no quesito conforto É... O volante O volante é muito leve Muito leve mesmo Ainda mais se você apertar esse botãozinho aqui, ó Vanzinho, vanzinho Se você apertar esse botãozinho do volantinho aqui, ó Ele liga o modo seat ali Fica uma manteiga A direção fica muito gostosa Fica muito leve É... E o que eu mais apanho mesmo no carro é a embreagem A embreagem e o acelerador O acelerador do Bravo é muito sensível Qualquer coisinha eu já... Já acabo cantando pneu às vezes, né Porque a do Civic é... Já tô mais acostumado É uma embreagem mais firme E a do Bravo a embreagem é muito sensível O acelerador é muito sensível Então aí qualquer coisinha eu acabo estranhando um pouco A aceleração do carro, né O Bravo é um carro bacana, cara O pessoal sempre pergunta Faz as comparações Inclusive acho que no último vídeo Não lembro se eu falei já Que o pessoal tá perguntando muito Pra falar sobre as diferenças De desempenho entre o Versa Que eu gravei recentemente E esse não tá verde nem voa Pra falar das diferenças Entre o Nissan Versa O Honda Civic, Bravo Os carros que eu conheço, né Como é que o Versa se saiu no desempenho Bom... Não lembro se eu já fiz algum vídeo Falando sobre isso Mas eu achei o Versa bem espertinho Pelo segmento dele Carro muito leve Você sente que o carro é leve mesmo Você pisa, ele é bem leve Ele mostrou bom consumo Mostrou boa digiribilidade Sempre difícil falar essa palavra, né Ele se mostrou bem Bem estável A suspensãozinha dele É bem voltada pro conforto mesmo É um carrinho bacana Espaçoso pra caramba Principalmente a parte traseira dele Tem muito espaço O porta-mala até é razoável O porta-mala dele é bacana Melhor do que o meu Civic O Civic também é uma vergonha Aquele porta-mala dele, né Sorte que eu não carrego muita mala ainda O bebê não nasceu, né Então Sei que quando ele nascer Parece que carrega muita mala, né Carrinho do bebê Mala com fralda Com as coisas, né Mas a sorte que também não tem o som No porta-mala, então Né Civic pra mim é o carro Vamos dizer assim Solteiro, né Solteiro entre aspas, né Então pra mim tá bom Não tem É, meu filho ainda não nasceu Não tem um monte de criança pra carregar Mas também é um carro família É um carro grande Só o porta-mala dele Que acho que deixa um pouco A desejar, né É porque lá nos Estados Unidos O Civic é carro de jovem, né Então acho que Trouxeram pra cá Sendo o carro segmento médio Pra competir com o carro de família Aí debuiou ele com o porta-mala, né Vou cair por aqui mesmo Hoje Chegar o mais rápido possível Ih, curvinha, curvinha Aqui tem que ir na maciota De vez em nunca A gente dá umas aceleradas Nessa reta aqui Por causa dos cavalos Cavalo, gato, cachorro Não sei de onde saem esses bichos Né Acho que nos últimos vídeos O pessoal tava pedindo Pra me falar um pouco do Sonata, gente Sonata não Azira, perdão Pediram pra falar Sobre o Azira 2011 E o 2013 Só que vai ter um problema Eu já falei pouco Do Azira 2011, né Mas o 2013 Assim, pra falar a verdade Eu conheço mais ele esteticamente Só, tipo Não sei que acho que é Motor V6 3.0 3.3 3.3 Alguma coisa Desse Azira novo Sei que, né O carro Baby pra caralho Mas também é um carro, né V6 Carro grande 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 Muito bonito Muito top Por sinal Mas eu não sei tanto Do carro Pra fazer um vídeo Pra falar pra vocês Eu teria que dar uma pesquisada Quem sabe Não faço que nem o Versa Pediram pra me falar Do Versa Eu fui E gravei um vídeo Do Versa Olha os cavalos aqui Falei dos cavalos Pediram pra mim fazer um vídeo Falando sobre o Nissan Versa O Marco Aurélio Cedeu o Nissan Versa Dele pra gente fazer um vídeo Foi acompanhando o vídeo Falando das experiências Como dono Em três anos Que ele tá com o carro Foi muito bacana Agora o Azira Vai ser foda Porque Eu não tenho nenhum amigo Que tenha Azira Aqui na cidade Tem Mas não são tantos Assim Eu vou falar do 2011 Um pouco Que eu conheço dele É Eu achei ele o carro Tipo assim Agrada muitos Mas desagrada outros Pelo visual dele Eu acho que o visual dele É muito conservador Né Ele tem aquele visual Meio Tipo Charutão Assim Mas eu achei ele um carro Muito bacana Eu acompanho Um clube lá no Facebook Do Azira O pessoal é muito gente boa Os confrades Que eles chamam lá no grupo O pessoal é gente boa pra caramba Só tem cara bacana O pessoal tá sempre postando lá Os Azira Normalmente acho que a maioria lá Posta dos 2011 Daqueles modelos 2010 Né Dos modelos anteriores Mas é um carro muito bacana O consumo dele Pelo segmento É concorrente do Ford Fusion Né O Fusion São concorrentes Só que o Azira Anda mais De consumo Acho que os dois Não sei se o Azira Bebe mais Acho que o Azira Por ser um V6 Bebe bem mais Mas de acabamento Acho que o Azira É melhor Embora o Fusion Também tem um acabamento Top Mas é aquele acabamento Mais conservador Né Tem alguns Que tem o interior De madeira Né Já aquela Aquela madeira Aquela coisa mais refinada Assim É Aqui na Na parte central Aqui do câmbio Também Né De madeira Tudo mais No painel Um carro grande Tem uns vídeos de uns aí Andando pra caralho Escapamento duplo O pessoal Às vezes mexe do escape Tem vários vídeos Que eu vejo lá Fica muito top O ronco dele É linda A coisa mais linda O ronco daquele Motor V6 Né Aqui na cidade Tinha um O rapaz Tinha um preto Com a solda Era o 20 A solda não era Muito bonita Não Mas ele colocou Aqueles escapamentos Saída dupla Né Mas o barulho Do bicho Parecia ronco De camaro Né Pra quem tá acostumado Com esses barulhão De carro Motorzão V8 V6 Né O barulho É a coisa mais linda Lindo Lindo mesmo Acho um carro bacana Ele é mais conservador Como eu tô falando Muitos gostam Outros não Né Porque ele é um carro Mais Ele lembra Ser pra um público Mais velho Mas lá no grupo A maioria do pessoal Que tem É a galera mais nova Mesmo Né Até interessante Mas eu achei ele Um carro bacana Vou ver se depois Eu faço um outro vídeo Falando melhor Né Fazendo até uma comparação Entre os dois modelos Ficou só uma prévia Um pouco mesmo Do assunto Aí pra Pra falar E eu curto bastante ele Né Apesar que entre ele O Fuso Eu iria de Fuso Porque o pessoal Sabe que eu tenho Esse carinho Esse amor Pelo Ford Fuso Né Mas ele é um Um carrão também Tanto nave Quanto Né Bom pessoal Vou ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo Que acompanha o canal Se é a primeira vez Você tá vendo Gostou Clique em gostei Compartilha Favorita Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau